Tá no ar, gente. Agora é Palmeiras e Grêmio aqui no Show do Esporte. Zero para o Verdão, zero para o Grêmio. Vamos ver o que vai acontecer. Estamos aqui no estádio Herbert Richards, zona norte do Rio de Janeiro, comando do diretor responsável da Rede Globo, Mário Masconcelos, diretor de jornalismo da Rede Globo, Isabela Marias. Vamos lá. Quem vai cobrar o lateral é Vitor, número 4, do time do Palmeiras. Daqui a pouco tem mais jogos emocionantes aqui. Lá vai o Grêmio. Vamos lá, Marco Antônio. É Antônio Carlos. Antônio Carlos. Grêmio tem Antônio Carlos e o Corinthians tem o Arô de Andrade. O Arô de Andrade que ajudou o Corinthians a ganhar de 4x0. O Arô de Andrade jogou muito, cara. E tu não sabia o Luiz de Arô de Andrade, a gente sabe quem vai convocar para o Arô de Andrade para a seleção brasileira. Esse é Marquinhos, número 8. Ele que arrebentou semana passada. Desce o Pitini, viu o vídeo, gostou e aplaudiu. Olha a jogada. É para bater para o gol. Vamos ver o que vai acontecer. O jogo continua. Palmeiras 0, Grêmio 0. Lançamento. Vamos lá fora. Parou, caiu o jogador do Palmeiras. Acho que foi o Leonardo que caiu. Vamos ver o que vai acontecer, gente. Vamos ver o que vai acontecer. Aquele garoto que está ali é o goleiro do Atlético. O time... O time... Olha lá, o pai dele. O Corinthians 0. O Corinthians chegou de 4x0 no esporte. Agora é Palmeiras e Grêmio. O Palmeiras 0, Grêmio. É córnea. Cruzamento. Quem é quem vai? Fábio fez o cruzamento. A combinação do córnea. Ninguém do Palmeiras chega. O Grêmio vai com o Emílio. Bateu em cima do jogador do Palmeiras. Isso aí. Emílio, número 8. Márcio, número 6. Vicente, contra o Fábio. Fábio que é o capitão do time. Está com a braçadeira de capitão do time. Está o Marquinhos. O capitão do Grêmio é o Augusto. Aqui a gente chama de patrono, né? O cara que organiza o time. O cara que corre atrás da divulgação do time. Palmeiras tentando o gol. Fábio vai fazer a compreensão do córnea. Aqui é quem vai. O goleiro do Grêmio defendeu. O goleiro do Grêmio defendeu. Olha a jogada. Número 8, Emílio. Tirou o jogador do Palmeiras. Fábio. Manuel. Manuel que estava sumido. Apareceu. Vai o Vitor. Olha aí, para o Marquinhos. O Palmeiras vai empatando com o Grêmio. Olha, Zé. A turma do Mário Vasconcelos. A turma da Isabela Marias. Estão lá assistindo. Daqui a pouco, vão lá atrás deles. Uma missão importante para a comunicação. A gente está com um defeito. A defesa está reclamando. Não deixou com um defeito. Olha a jogada. Marquinhos, número 8. Emílio toma dele. Augusto é o capitão do Grêmio. É o capitão do time. É o líder do time. Aí, quem vai é o Manuel. Segue o jogo. Paulo Roberto errou a jogada. Esse é o Fábio. O capitão do Palmeiras. Errou a jogada do Grêmio. Aí, o Manuel dormiu. Esse é o Márcio. Manoel, que é cara do Arito Ledo. Do Júlio da Pegadinha, né? É piada. É contra piada, né? O Marro parece o Arito Ledo. O Manuel Tavares. Olha a jogada. Olha o perigo. Olha o Antônio Carlos. Antônio Carlos. É córner. Vamos ver o que vai acontecer. Olha o cruzamento. Olha o Mota. Márcio chuta em cima do jogador. Marcelo é escanteio. Córner para o Grêmio. Córner para o Grêmio. Vamos lá. Comanda do diretor responsável da TV Globo. Mário Mascossela, diretor do jornalismo da TV Globo. Isabela Varias. Olha a jogada. Augusto mandou longe. Pegou mal. Ele mesmo reconheceu que mandou longe do gol. Pegou mal na bola. Tira de meta. Lá vai o Marquinhos contra o Paulo Roberto que joga para fora. Calmeiras empatando com o Grêmio. Jogo por enquanto, o jogo está equilibrado. Até agora não teve quem dominasse. O Márcio ganhou. Jogou no Vicente. Tem Marcelo na ponta canhota. Marcelo recebe. Lateral para o time do Grêmio. Número 10, Vicente. Marcio. Olha quem gosta de chutar daí. Ele cruzou. Mas não pegou bem. O Mota tomou. Está jogando o Marquinhos. Olha a jogada. 0 a 0. Gol. Não sai nem da direita, nem da canhota. Olha o gol. Marcelo. Gol. do Grêmio. Marcelo. Atleta. Go. Grêmio. Palmeiras a 0. Marcelo guardou na rede do goleiro palmeirense. Vamos fazer o seguinte. Vamos para o break. Voltamos em seguida com a continuidade da partida entre Grêmio e Palmeiras. Grêmio a 0. Em cima do Palmeiras. Voltamos depois do break. Vamos para o break.